Fala pessoal sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje é um vídeo muito especial pelo menos para mim espero que seja para vocês também eu tô voltando a correr é claro que é um treino bem leve mas para quem não tá fazendo nada né já é muito importante então hoje eu vou voltar aí a correr e pessoal nessa volta à corrida tem uma nova parceira que essa senta cardíaca tá a gente já fez um vídeo sobre ela vou deixar aqui na descrição o vídeo mostrando para que ela serve o que ela ajuda e também vou deixar o link o melhor preço que a gente encontra na internet para quem tiver interesse dá uma olhadinha aí beleza vamos lá que a gente vai encontrar agora para começar nosso treino que a gente vai treinar junto ela tem que treinar acho que são 33 minutos e eu tenho que fazer 35 Apesar de ser um peso bem alto já é um treino né pessoal que já dá um alívio bem grande oi bem da carona aí Bom pessoal, meu treino hoje são 35 minutos, o pace é entre 6h41 e 7h40. Bem devagarzinho mesmo, porque a gente vinha fazendo, mas é o retorno, né? E é isso aí. A Ana, como vocês viram, já encontramos ela. Como é que é o seu treino? O meu é mais ou menos parecido, mas são 33 minutos, o primeiro quilômetro é 6h50 e os outros quatro a 6h36, para fechar um total de 5km em 33 minutos. Bom pessoal, é isso aí, vamos passando quilômetro a quilômetro aqui, acho que o mais difícil vai ser ter a paciência de voltar a correr, né? Mas é isso aí, é todo um processo que faz parte. Bom pessoal, tinha esquecido como é que é subir da mata na corrida. 3 meses mais ou menos aí sem correr é difícil, viu? Mas é isso aí, estamos enfrentando a Ana, agora está com o pace um pouquinho mais baixo, então ela foi embora, está ali na frente, ó. E a gente segue firme aqui para completar nosso treino. Já foram 12 minutos, que hoje como é por tempo, né? fica mais fácil. Uma coisa que parece besteira, mas me ajudou muito aqui no Garmin, é o tempo ir reduzindo de 35, no caso do treino de hoje, até zerar. E não ao contrário, parece que passa mais rápido. É lógico que é uma besteira minha, mas me ajudou bastante aí na questão da cabeça. Parece que você está cumprindo o treino e não parece que você está cada vez ficando mais cansado, sabe? Não sei explicar, é besteira minha mesmo. Pessoal, e hoje a gente iniciou o treino às 6 da manhã, porque aqui em Ribeirão, para quem conhece, sabe que naturalmente já é muito quente. Agora, nessa época, então, está extremamente quente. Então, a partir das 7 ali, já está um sol que parece que é meio dia. Então, por isso que a gente optou por vir cedinho, porque ele já mata isso aí. Apesar de ser um treino curto, né? Já faz, faz com pouco sol. Falando nele ou ele ali já. Bom, pessoal, já foram quase 20 minutos aí, faltando 18 aqui. A cinta, pessoal, a Ana me falou que não dava para sentir a fita. Porém, eu sinto um pouquinho ela sim. Não chega a incomodar. Mas assim, não consigo esquecer que eu estou com a fita, entendeu? Igual ela tinha comentado. É... Não é algo que atrapalha correr. Na bike eu senti menos. Mas acredito que por na bike eu ter feito um pouco mais de esforço, às vezes a cabeça estava em outro lugar e eu não percebi a cinta aí. Realmente eu esqueci que eu estava com ela. Agora, hoje na corrida, não sei. Talvez está um pouquinho apertado demais. Mas assim, eu sinto. Mas nada que atrapalhe. Então, dá para correr tranquilo e ter as estatísticas aí certinhas. Pessoal, hoje a opção foi pelo Nova Blast 3. É... Como é bem tranquilo, é mais uma rodagem, o primeiro treino. Então, ele que sempre foi meu parceiro aí há muito tempo. É... Vai ser com ele que eu escolhi fazer. Né? Esse primeiro treino. Caso a gente tenha aí mais para frente um teste de 5km ou alguma coisa assim. Aí pode ser que eu considere utilizar o Fila. Mas... Ou também não. Não sei. Eu gosto demais do... Do... Nova Blast 3. Então, pode ser que eu mantenha ele nesse começo aqui. Só para falar para vocês, porque... Às vezes... Como eu fiquei um tempinho parado, né? Tem alguém novo que chegou no canal, não sabe com que tênis eu corro. Então, é isso aí. Música... Bom pessoal, faltando 10 minutos aqui. É... Nós já completamos. Eu, né? A Ana tá num pace diferente. 3,820 km. É... Por enquanto sem dores, pessoal. Que eu acredito que é o mais importante nesse retorno. Uma corrida bem leve. É claro que conforme os outros treinos foram ficando mais intensos. Pode ser que aconteça alguma dorzinha. Mas se Deus quiser, nada vai voltar aí a doer. E a gente consegue voltar os treinos normalmente. É... Pessoal, uma coisa que eu posso falar para vocês. Nesse tempo que eu fiquei parado. É que o fortalecimento foi feito com muito... Muito empenho e cuidado, viu? Para voltar a correr. Então... Acredito que... Isso tenha sido um diferencial. Para também não ter mais nenhuma dorzinha. Agora... Na volta. Apesar de ser o primeiro treino ainda, né? Mas... Nossa, um monte de bichinho. Mas... Acredito aí que vai ser tudo bem. Porque... Com esse... Fortalecimento bem feito. Dá confiança agora, né? De voltar a correr. De voltar a fazer os treinos. Então... A cabeça está muito boa. Agora vamos ver o corpo, né? Mas é isso aí. É... Quem tem... Quem está com alguma lesão aí. Sempre é importante falar para procurar um profissional. Porque às vezes você consegue ficar um tempo sem correr. E aí vai mascarar aquela lesão. Então... Se você tem algum... Está com alguma lesão aí. Procura um profissional. Faz um fortalecimento direitinho. Que rapidinho você está voltando a correr. E assim... Às vezes a gente pensa... Três meses, né? Que eu fiquei mais ou menos parado. Não é rápido. Mas se você levar em consideração... A sua vida inteira que você tem para correr. Isso é bem rapidinho, né? E aí você consegue... É... Voltar melhor. Voltar... Pronto para os treinos. Não precisa ficar parando recorrente. Bom, é isso aí. Só uma... Uma dica de quem estava sofrendo com lesão. E aí, terminou? Foi mais rápido. Foi mais rápido? Foi o que eu dei de cara com esses bichinhos. Nossa, que nojo. Rapaziada aqui em Ribeirão. Como é quente, eu acho Esses mosquitinhos pequenininhos Não é nem pernilongo Eles ficam rodamuinho Eu dei de cara com dois, enquanto eu tava falando aqui na câmera Não sei se aí na cidade vocês tem também É um pouquinho bagulho chato Você só vê na hora que você tá em cima Eu não sei se isso é Fica por desgoto Ou se é da natureza mesmo Só que é muito Eles não ficam em um, dois Ficam num monte, na equipe Rodando assim, rodamuinho Pessoal, pace mais devagar Faz com que eu tenha mais tempo Pra observar Os detalhes do percurso Até de mosquitinho eu já falei com vocês Mas é isso aí, vocês tem que ter paciência comigo Porque agora correndo o pace de 7 6,40 Eu tenho que ficar conversando com vocês Senão eu fico maluco até acostumar Então vocês tenham paciência aí comigo Nós já estamos acabando esse primeiro treino Faltou 1 minuto e 15 É... O pace médio Acho que ficou pra 6 50 6,50 Terminando eu falo pra vocês certinho E é isso aí Deu um pouquinho mais de 5km Tá bom né Pra quem tá voltando Tamo começando de novo Em breve deve ter mais vídeos aí no canal Sobre os outros treinos que a gente vai fazer Porque agora a gente tem que focar de novo Independente se é final de ano Vamos ver as festas aí Vamos tentar manter o foco né Pra conseguirmos aí Voltar o preparo que a gente tava E voltar as provas também né Porque Esse ano que vai entrar aí Tem que ter um triatlon Tem que ter uma meia Pra gente colocar aí como objetivo Bom pessoal Terminamos o treino por aqui Conseguimos fazer aí os 5,25km Em 6,41m o pace Deu os 35 minutos que eu precisava correr Ainda é pouquinho A gente tá voltando Mas igual eu falei pra vocês Tudo tem Quando a gente começa de novo Tem que começar devagarzinho Tudo tem um recomeço E isso é parte do processo Não tem jeito né Então a cinta que eu mostrei pra vocês Eu vou deixar o link aqui na descrição Foi minha primeira vez Como eu falei pra vocês Acredito que eu apertei ela um pouquinho a mais Mas em termos de incomodar assim Esse aparelhinho ficar na frente Alguma coisa assim Pode ficar tranquilo Que nada disso acontece Beleza? Vou deixar aqui também na descrição O contato da assessoria Que a gente tá fazendo Que é do nosso amigo Denis aí Então vou deixar na descrição Pra quem tiver interesse Já clica aqui Entre em contato com ele Que ele vai dar a todos A atenção aí também Pessoal se gostou do vídeo Não esquece de se inscrever no canal E deixar aqui seu comentário Caso você tenha alguma opinião Sobre o vídeo Daqui pra frente Nossos treinos vão voltando Cada vez mais ao normal E a gente vai postando aí pra vocês No final de semana agora Capaz de já ter mais algum treino E aí a gente vai postando